Passando aqui rapidinho para deixar um bom dia para os amigos do canal. Então, pessoal, vocês já recarregaram suas energias no final de semana. E aí vamos iniciar uma semana e vai ser uma semana abençoada. Por quê? Porque quando nós recomeçamos, nós vamos se encher de esperança para a resolução de todos aqueles problemas que nós não resolvemos na semana anterior. Mas com certeza vai dar certo, porque vamos ter fé. E aí, nessa semana agora, hoje, você vai estar mais atento às oportunidades que vão surgir. Né? Porque você recarregou sua bateria e você vai estar mais atento. O trabalho vai ser melhor, suas compras vão ser melhor, porque você tem que pensar o seguinte, novas oportunidades vão surgir. Então, nessa semana agora, você vai agarrar todas as boas oportunidades que vão surgir. Porque você vai estar atento, né? Além do que, você tem sempre que ter fé. Tudo vai dar certo. Todos os problemas que não foram resolvidos vão ser resolvidos nessa semana. Porque essa semana é uma semana abençoada, melhor do que todas. É assim que você tem que pensar. Essa vai ser melhor do que a semana que passou. Então, gente, não perca as oportunidades. Fique alerta. Até lá e tenha um bom dia.